Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos trazer o time do Flamengo que vai a campo para pegar o Fluminense nesse sábado, jogo 9 horas da noite, pela partida da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Será que tem mudança, desfalques? Vamos falar o time. Por falar em desfalque, o lado tricolor está cheio de desfalque. Segundo o clube, mais dois titulares, pelo visto, não serão relacionados, podendo chegar a seis desfalques. A gente já já vai falar sobre isso. Tem também Flamengo comprando terreno para fazer obras lá no Ninho do Urubu. Tem renovação de contrato de joia do Flamengo, está com moral com o técnico Tite. Parcial de ingressos para amanhã chama atenção e de maneira negativa no lado tricolor. Porque do lado do Flamengo está muito bem. Obrigado. Tem muita coisa no vídeo de agora. Já já a gente vai falar sobre esses assuntos. Mas antes, galera, um recado especial para você que quer fazer aquela sua fezinha, aquela aposta, é lá na KTO, o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você vai encontrar os melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer sua fezinha, a sua aposta e garantir aquela grana extra. Lá no site da KTO, KTO.com, tem vários jogos. Não é só jogo do Flamengo, não. Tem vários campeonatos. Não é só campeonato do futebol brasileiro. Tem vários esportes. Não tem só futebol. Tem basquete, por exemplo. Muita gente gosta bastante de fazer aquela fezinha no basquete. E o melhor, tem desconto. Tem bônus, galera. Utilizando o código VENER. Ah, mas eu acho um saco digitar o código VENER. Isso não me interessa. Calma. Vou facilitar ainda mais a sua vida. Está vendo o link aí na descrição? É só clicar que você vai direto no site já com o código VENER. Nem precisa ter esse trabalho. Clicou aí, vai direto. Então, aproveite bastante. Porque eu já fiz a minha fezinha lá no site da KTO. Vocês querem saber o que eu coloquei? Eu fui de placar, para mim, 2x0 o Flamengo novamente. Acho que o Flamengo não vai sofrer gol e vence novamente o Fluminense. Concordo ou não concordo? Também não deixe de se inscrever no canal. Ative a notificação. Compartilhe bastante aí todos os vídeos. Porque assim o canal VENER em Casa Grande cresce cada vez mais. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix na descrição. Vamos para as informações antes. Só para finalizar o assunto, Nova Iguaçu, Vasco, Maracanã. Hoje eu trouxe uma informação que, nitidamente, assim, pelo menos na minha opinião, isso mostra o porquê o Vasco fez tanto esforço para ajudar o Nova Iguaçu a jogar no Maracanã. Antes de mais nada, a minha opinião é, o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã? Beleza. O que me chamou a atenção foi o esforço do Vasco para poder ajudar o Nova Iguaçu. Pensando no bem do futebol carioca? Eu duvido. Duvido mesmo. E se fosse ao contrário, acho que o Flamengo faria o mesmo. Porque o futebol brasileiro, nos últimos anos, os cartolas me mostram isso. Ninguém pensa no produto futebol. Cada um olha para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. E o Vasco olhou para o seu próprio umbigo e viu que era melhor jogar no Maracanã com a presença de 60 mil vascaínos. A verdade é essa. Duvido que a torcida do Nova Iguaçu vá marcar presença. Nova Iguaçu vai ter 4 mil ingressos disponíveis, mesmo sendo mandante. E uma informação que eu trouxe hoje. Embora o Nova Iguaçu seja o mandante do jogo de domingo contra o Vasco, o time da Baixada não pagou os custos da despesa de operação do jogo sozinho. Segundo apuramos com o Nova Iguaçu, Cruz Maltino ajudou o rival a pagar. Em contato com pessoas do Vasco, a resposta que obtive é que o clube não vai comentar o assunto. No lado do Nova Iguaçu, a resposta foi que, abre aspas, estão pagando juntos e depois será lançado no Bordeiroa. Fecha aspas. Galera, na boa. Assim. Eu vou deixar para vocês tirarem a própria conclusão de vocês. Dando continuidade aqui, Flamengo compra terrenos anexos ao Ninho do Urubu. O Flamengo acertou a compra dos terrenos anexos ao CT Ninho do Urubu, fazendo com que o clube tenha o maior centro de treinamentos da América do Sul. A área tem cerca de 35 mil metros quadrados. A informação é do site Essência Rubro Negro. No local serão feitos novos campos, tanto de grama sintética quanto de grama natural. Ao todo, o CT terá, ao fim das obras, mais de 20 campos disponíveis para os atletas rubro-negros, tanto do futebol profissional quanto da base e do futebol feminino. Sobre o mini estádio, inicialmente o local receberia grama sintética. Porém, em uma decisão conjunta, foi definido que será instalado um gramado natural. Então, aí, informação do site Essência Rubro Negro. Pois é, Flamengo investindo pesado em infraestrutura. Todo mundo que vai ao CT Ninho do Urubu fica impressionado. E quando eu falo todo mundo, jogador contratado recentemente, não é isso? São pessoas que visitam o Ninho do Urubu, pessoas do dia a dia, assim, médicos. Vão lá tentar uma reunião, fazer parceria com o Flamengo, com o médico Márcio Tanuri. Empresas grandes que produzem materiais importantes para, por exemplo, recuperação de lesão de atleta. Enfim, eles ficam espantados com a estrutura do CT Ninho do Urubu. E é uma estrutura absurda. Parabéns ao Flamengo por ter essa estrutura e tem que investir pesado mesmo no CT. Bom, galera, o Flamengo tem a vantagem no jogo de amanhã. Então, para o Fluminense passar pelo Flamengo, tem que fazer um placar aí diferente, com uma diferença de três gols. Ou seja, 3x0, 4x1. E aí, além de eu achar extremamente difícil, pelo momento que o Flamengo vive, o momento que o Fluminense vive, outro fator que dá muita animação ao torcedor rubro-negro, são os números do Tite, quando o assunto é derrota por três gols de diferença no século XXI, segundo o site GE, o único resultado que não serve para o lado vermelho e preto. No século XXI, de acordo com o site ogol.com, Tite disputou 806 partidas oficiais, incluindo amistosos pela seleção, Flamengo, dois jogos, e Corinthians, outros dois. Foram somente 16 derrotas, o que representa 0,01% do total de confrontos. No Flamengo, são 24 jogos, 17 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. Uma delas, que foi aquela que mais chamou atenção, foi por 3x0 para o Atlético Mineiro. Dentro do Maracanã, inclusive, na ocasião, essa derrota tirou qualquer possibilidade do Flamengo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, galera, assim, muito pouco provável que o Flamengo perca essa, digamos, classificação para a final do Campeonato Carioca, a ver quem o Flamengo deve pegar, Nova Iguaçu ou Vasco da Gama. E parcial de ingressos para esse Flamengo de sábado, 45.500 vendidos. Até o momento, eu publiquei isso alguns minutos atrás, mas eu estou fazendo o vídeo aqui 7 horas e 43 minutos. Ou seja, até agora, 45.500 vendidos. Praticamente desligotados as áreas onde a torcida do Flamengo pode comprar. Norte, Leste Superior, Leste Inferior, Oeste e Maracanã Mais. Menos de 100 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo, digamos assim. Já no setor sul, área exclusiva para o Fluminense, menos de 5.000 ingressos vendidos até o momento. Isso quer dizer um terço da capacidade. Pois é. Muita gente vai falar assim, pô, era jogo para 60.000. Se a torcida do Fluminense comprar essa ideia, o que não aconteceu, pelo menos até o momento. Por falar em Fluminense, o clube divulgou que Paulo Henrique Ganso deixou o campo na última partida com dores na ponturrilha da perna direita. O meia, que iniciou o tratamento na apresentação, está entregue à transição para voltar a treinar. O atacante Germán Cano sofreu uma entorça no joelho direito no último jogo e está em tratamento no CT Carlos Castilho. Gente, isso é uma nota oficial do Fluminense. Em nenhum momento, eu vi muitos jornalistas falando Ah, Cano e Ganso estão fora do duelo. Em nenhum momento o Fluminense disse na nota que os jogadores não serão relacionados. Eu sempre tenho um pé atrás em relação a isso. Então, por conta disso, eu não vou cravar que esses dois estão fora. Caso eles, de fato, não sejam relacionados para o duelo com o Flamengo, e aí o Fluminense pode chegar a seis desfalques. Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, esses três, por problema físico, e Thiago Santos suspenso. E aí teria Cano e Ganso. Mas, eu não duvido de mais nada na bola. Pode ser um blefe aí do Fluminense para pegar o Flamengo de surpresa. Já o Flamengo não tem surpresa. A verdade é essa. Vai todo mundo para o jogo. Ayrton Lucas vai para o jogo. Pulgar vai para o jogo. Gabigol vai para o jogo. E o time titular do Flamengo será o mesmo do último jogo com o Fluminense. Rossi no gol. Varela na lateral direita. Fabrício Bruno. Léo Pereira. Ayrton Lucas. Éric Pulgar. De La Cruz. Arrascaeta. Cebolinha de um lado. Luiz Araújo do outro. E Pedro centralizado. Vem aí o Gabigol. Gente, o Gabigol ficou fora dos dois últimos jogos. Já era reserva. Quem se iludiu achando que o Gabigol seria titular para esse duelo? Na boa. Não acompanha o Flamengo. Até porque o Pedro está voando. Na minha opinião, o Pedro tem que ser mantido mesmo como titular no ataque do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, ontem a gente falou rapidamente aqui da renovação do Igor Jesus. Hoje mais uma atualização. Tudo certo. Tudo apalavrado. Em breve o Flamengo vai assinar um novo contrato com os representantes do atleta e o atleta. E o contrato dele, que vence em 2025, será estendido até dezembro de 2027. Obviamente com uma valorização salarial, um aumento da multa recisória, pelo menos para o mercado nacional. Porque multa recisória para o mercado nacional, na maioria das vezes, é calculada em cima do salário do atleta. Aumentou o salário. A multa aumenta. Também aumenta a multa recisória internacional. Claro, para o Flamengo ficar protegido. Porque a gente sabe que sair por multa recisória é muito difícil. Teve um caso recente com o próprio Flamengo, quando o Flamengo tirou o Delacruz do River Plate. Mas isso é muito difícil, porque tem que ser pagamento à vista, enfim. Mas é isso. O Flamengo, na minha opinião, acerta em renovar com a joia. Igor Jesus, vou tratar como joia. Um garoto que está se destacando. Está hoje na frente do Alan, inclusive. Alan, que foi contratado ano passado. Peso de titular, nove milhões de euros. Está à frente dele. Inclusive, o sucesso do Igor Jesus no time profissional deu uma certa tranquilidade para o Flamengo negociar o Thiago Maia ao Internacional. Então, é um jogador que tem que ganhar destaque, sim. Tem que ganhar uma atenção especial da comissão técnica. Valeu, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Até amanhã, que tem FlaFlu, hein? Beijo. Abraço. Fui. Tchau.